Resumo do dia, apresenta O povo opina Pra favor ou contra uma nova empresa no lugar da Cabe Ambiental? É, seria bom experimentar outras empresas, né? Porque pode ser que tenha resultados melhores, né? O que vem é uma coisa só, não tem diferença A gente acaba pagando o pato do mesmo jeito? Vai mudar nada Não, pra mim não vai mudar nada Pra favor ou contra uma nova empresa no lugar da Cabe Ambiental? A favor, com certeza, porque tudo que eles prometeram até agora, há pouco fizeram, né? Fazer aqui, aniversar todo o sistema da água aí Infelizmente tem bairros que colocaram alguns medidores e tudo mais, mas a água não chega O pessoal sofre ainda com a falta d'água Então eu sou a favor sim de uma nova... Trocar então? Exatamente Que sai e acaba? Sim, com certeza Eu sou a favor de colocar outra empresa, né? Se não tá resolvendo, não vai adiantar Pelo menos no meu bairro a gente fica de semanas sem água Seu bairro qual é? Jardim Vitória A Cabe, só falta no água, lembra no meu bairro lá que tem dois meses que não tem água Que bairro que é o seu? Bairro Vila Nova, Cuxipó Só deu problema lá, Cabe? Deu problema até hoje Então que troca o mais rápido possível? Rápido, rapidão Pra favor ou contra uma nova empresa no lugar da Cabe Ambiental? A favor, com certeza Por quê? Melhor pra população, né? Por favor, colocar outra Por que que isso não é a favor? Quem sabe melhora, né? Falta de água aí que todo mundo reclama aí, tudo quanto é bairro, né? Então tem que melhorar as coisas, melhorar tá piorando mais Pra favor ou contra uma nova empresa no lugar da Cabe Ambiental? Depende se for uma empresa boa Se for porcaria igual a Cabe chegou, então é melhor que não venha Não adianta Deixa a Sanemate mesmo, Sanemate, deixa a Prefeitura resolver esse problema aqui em Cuiabá mesmo Aqui tem empresas que tem condições de tocar isso aí Olha, a gente quer melhora pra Cuiabá, melhorias, né? E a Cabe parece que tá meio devagar aí Então a gente quer que seja melhorada a situação aqui Se for pra melhorar, a gente é a favor de uma outra empresa Pra favor ou contra uma outra empresa no lugar da Cabe? Não, sou a favor Vindo no lugar da Cabe, sou a favor Então que troque a Cabe? Ah, troque imediato Sem conversar fiado Eu sou a favor Se a Cabe não tá dando conta de manter a população com o serviço dela Tem que colocar outro lugar dela E vai embora Boa viagem com Cuiabá Pra favor ou contra uma nova empresa no lugar da Cabe Ambiental? Eu sou a favor de colocar outra empresa no lugar da Cabe Até porque não só em relação a mal administração Como também em relação ao serviço mal feito que eles fazem Corta ali as ruas pra fazer encanação Depois tampa de qualquer jeito E já tem causado com isso muitos acidentes Que inclusive tem tirado até a vida de algumas pessoas O que saia, a Cabe? Da minha parte eu deveria ter saído